E aí, isso aqui é palhaçada, cara, esses caras jogando assim, velho, como é que o cara se perde jogando crossfire, viado? Fumaça neles, tô dando B, cara, tô dando B, tem Castiel, tá Castiel o último, cara, Castiel, Castiel, puta merda, como é assim, Daniel, o Tommy não usou a roupa da boneca? Granada, eu escolho você! Fumaça neles, uhul, ganhamos! Ah, não, não... Que tiro foi esse, hein? Granada, eu escolho você! Deixa eu ver se vai voar aí, gente, hein? Tadinho deles! Ganhamos, ganhamos! Borracha! Flashball! Do, 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 para um bom bebê! Seu 4B, mano! Tem que fundar aqui, hein? Vai pegar o C4 aqui no B. Cuidado com seus olhos! Invertiu. Tá água ainda, cara. Entender. Claro que ganhamos! Maquilou. Flash! Ganhada! Cuidado com seus olhos! C4 fundou. Flash! Ganhada! Não trabalha, né? Então... Flashball! É claro que ganhamos! Com o TZM boneca de crosshair? Bem-vindo ao meu chat! Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. É o Alpha vitoriosa. Ele tá falando que a mina dele usou uma roupa parecida com a boneca do jogo. E aí é por isso que ele ficou excitado. O cara entra no jogo com a mão no pau. O cara... O cara entra no jogo com a mão no pau já. O cara... O cara entra no jogo com a mão no pau! O cara entra novos! Na moral, velho... Só tem lupa nesse shot. Toma essa granada aí! Cuidado com a bang! Só pode ser brincadeira os bagulhadores. esse serviço de lima do nosso это truque 0 um vídeo ou outro e a diferença de ver para não vip vip tem velocidade maior tem xp para que eu tenho um atributo aí que não vip não tem entendeu ou seja dá vantagem e os dois cabelos o nosso novo no canal e no coração de jogar ponte-blank poderia me dar indica de sniper no coração também pode atirar andando no crossfire tipo está andando se atira andando só que assim de um sniper você sempre tem que dar uma parada tá ligado você para para tirar e não tiver de ó ó eu vou andar com branco normal só que tipo sem parar não vai certo agora só dá uma paradinha só de eu dar paradinha no boneco continuar é como se eu atirasse andando só nessa paradinha que eu não não entendeu embora que aqui não serve também você pula tira só que tem que esperar o boneco cair no chão só que na tela do cara dependendo você vai estar no ar ainda dando tiro que tem um delay está aqui em cima da caixa e o cara veio aqui ó você aperta você só de segurar o contra e se você atirar se consegue matar o cara aqui é a menos 60 e eu e eu e eu e eu e tinha mais qualidade melhor essa versão aqui não vai do meio não é uma para ter uma para ter de competir eu e eu e quando bem eu e aí se não perde a cabeça Esse jogo é forte competitivamente? Cara, tem camp todo dia, mas é só de zp, viado Não acho que você vai ganhar dinheiro nisso aqui, não Só que, tipo, no nosso camp Não é essas armas aqui que eu uso, não, tá ligado? Tem um campeonato específico pra usar essas armas aqui que eu uso Por causa disso Não, 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 não Oh cara... foi legal Ah não, é o que derrota? 2A, tu morreu? Ativaram a bomba! Ganada! Cheguei noventa do céu Caralho, achei a cara do contra Que time pesado Pumaça! Vou botar um monte de out Peraí, o jogo tem uns anos, eu queria super ver aí a melhor arma do jogo Não, o Vitinho Porra, faz anos pra caralho, né, que você parou Porra Até o meio Ganada! Embaixo da parte O cara corre ao fundo ainda Poderia tentar dar uma melhorada na qualidade da live, hein, meu mano Mas 1080 seria bom Seria, viado Me manda uma placa de vídeo aí Coloco agora pra você Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Eu tô, eu tô na frente, cara Smoking grenades Fumaça neles Cuidado com o Flash Um Vou botar para a rua, não Tranquilo, não Planaca, eu escolho você ! Passa com a C4, jogando Eu tô chegando Mas não é para comer galpan, é para passar Tem praça em baixo Pô, o máximo de dor é pra passar sem ser taxado na China Cara, taxa é um bagulho 880, viado Você pode ou não ser taxado, entendeu? Não importa o que tu conta Já vi gente sendo taxada com memória RAM, velho Pô, bizarro Depende muito da tua sorte quando você taxada Ou senão você pode tentar entrar em contato com o vendedor E pedir pra ele colocar com uma sucata, tá ligado? Mas se ele não colocar F total Pior que tem vendedor que coloca, tipo, sei lá, o produto vale 300 reais Aí no papel lá ele coloca que vale, tipo, vale 20 dólares Tipo isso, tá ligado? E mesmo assim, a taxada Se for taxada mais ou menos a taxa de quanto Cara, depende de onde você mora, velho Tem taxa de 100 reais, 200, 300 Tem gente que a taxada tem 500 reais Depende muito Que nem aprender a jogar Crossfair, mas eu sou do competitivo Vale a pena jogar esse jogo aí? Competitivamente falando ou não? Porque primeiro, pra você realmente pegar uma lista do jogo, cara E jogar de nível Contra os caras que já estão há anos no competitivo daqui Você vai apanhar muito E o tempo que você vai perder aqui é mais fácil você investir em outro jogo Tem cara que, porra, tenta subir pra Elite Todo ano, todo ano e não consegue Tipo assim, os caras é bom pra caralho, tá ligado? Aí você que é de outro jogo Querer entrar aqui Tipo, é muito difícil, velho Fora que, tipo, vai ser bem difícil ainda Você conseguir um time, mano Porque os caras já que a gente que sai pra jogar, velho Pode ser bom, se não tiver contato É Se não tiver contato Se não se destacar Essas paradas Você vai penar, filho Penar muito Não me decepcionem Fumaça Fogo no buraco Fumaça 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 Fogo no buraco, é claro que ganhou! Indica para olhar até 30 caixas como, automático. Tchau, tchau!